O que é o governo da Venezuela? O fim de semana na Venezuela começou em pé de guerra. O presidente Nicolás Maduro encerrou ontem o primeiro de uma série de exercícios militares em todo o país. De acordo com o governo, 520 mil combatentes entre tropas militares e milícias civis participaram do treinamento. Maduro acusa os Estados Unidos e a oposição interna de promoverem o caos na Venezuela com a intenção de tirá-lo do poder. E procurou mostrar que tem o controle sobre as forças armadas. A tensão no país caribenho vem aumentando há três anos. Com a queda no preço do petróleo, produto que representa quase tudo que o governo arrecada. E com os sucessivos erros na condução do país, a Venezuela mergulhou numa das mais graves crises política e econômica de sua história. Essa daqui é a maior fábrica de alimentos da Venezuela. Repare lá o cartaz. 32 dias, queremos produzir. Mas sem matéria-prima não conseguimos. Do lado, sem matéria-prima não há produção. Mas aqui ao centro, matéria-prima já. A fábrica está simplesmente parada, não consegue produzir nada por falta de insumos. E é por isso que começa a faltar nos supermercados. Todos os produtos da cesta básica, arroz, farinha, açúcar, óleo, papel higiênico, simplesmente sumiram das prateleiras. E o que tem está cada vez mais caro, diz essa aposentada. A inflação, este ano, pode chegar a 700% pelos cálculos do FMI. Nos hospitais públicos, faltam médicos e remédios. E com a seca, os venezuelanos ainda têm que conviver com o racionamento de energia e de água. O venezuelano todos os dias se levanta pensando... O venezuelano todos os dias acorda pensando o que vai encontrar para comer e o que vai encontrar de remédios. Para nós, o dia a dia é... Vamos conseguir pão para comprar na padaria? Vai ter papel higiênico? Vai ter remédios? A qualidade de vida da Venezuela está no chão. Desde dezembro passado, a oposição a Nicolás Maduro assumiu o controle do Congresso. Mas, há uma semana, o presidente decretou o estado de exceção no país, que permite que ele governe por decretos. Os opositores querem realizar um referendo para tirar Maduro do poder. Quem está tentando uma solução negociada é o ex-presidente espanhol José Luiz Zapatero. Mas, até agora, o que os dois lados continuam prometendo é confronto na rua.